abençoados, Vaninha passando no canal para mais uma receitinha do dia eu estou entrando no vídeo com a panelinha fervendo aqui no banho maria vamos fazer, gente, vou dar uma desligada aqui a bichinha está fervendo vamos fazer um sabonete usando como base o sabão de coco artesanal vocês sabem que esse sabão de coco é feito com óleo de coco babassu então fica perfeito para a gente fazer sabonetes e ele vai entrar como base e a gente vai fazer um sabonete medicinal aqui nesse pratinho eu tenho 5 folhas de aranto que eu já dei uma amassada olha esse aqui, então vai ser um sabonete medicinal aqui no canal vocês sabem né que a propriedade dessa folha é muito grande até para quem tem câncer de pele então vai entrar 5 folhinhas aqui amassada olha aqui e nossos óleos né, óleo essencial de mirra presente do canal Rose Leite, abençoada glicerina e essência como o livro do site MVM vão abençoados, olha isso aqui com o nome do canal e usando a nova forma também do site, olha que linda vou usar esse aqui deixa o sabonete do mesmo formato né, daquelas marcas famosas eu peço a vocês gente que estão entrando no canal das donas de casa pela primeira vez que ainda não se inscreveram nesse canal se inscrevam, vamos ajudar o canal a crescer mais no momento que se inscrever ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos né, do canal que são publicados todos os dias às 4 horas da tarde tem vídeo novo no canal os anúncios também são muito importantes assistirem para o crescimento do canal na descrição desse vídeo eu vou deixar também o link explicativo de como se tornar membro desse canal abaixo do link explicativo o link do Seja Membro e se tornando membro, abençoados, na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos, tá bom? para os membros aqui vamos começar a cortar o nosso sabão de coco ah gente, eu tô colocando ali né a folhinha do aranto, Vânia, eu não tenho pode ser outra erva medicinal de sua preferência aí que vocês tiverem, viu? eu sei que não é todo mundo que tem acesso então pode ser outra erva, na mesma quantidade olha que a panelinha tá quente, olha que o sabão já tá dissolvendo, olha isso então vai ser um sabonete medicinal maravilhoso eu vou enrolar aqui são quatro, né, barras sabão de coco artesanal não entra água aqui não, viu gente? não entra água nessa receita vou acender o fogo aqui novamente opa ele acende no automático que a gente tá sem energia pronto foi olha esse aqui, agora é só deixar dissolver rapidinho já tá dissolvendo aqui no fundo, ó eu vou deixar dissolver totalmente e volto com vocês gente, voltando aqui, já desliguei o fogo, já dissolveu vou começar aqui com o nosso óleo pode ser qualquer óleo que vocês tiverem, viu? até o azeite, óleo de coco uma duas três colheres de chá deixa eu cair aqui vamos aqui na glicerina uma duas três quatro colheres de chá cai tudo na essência, gente pode ser que vocês tiverem mano, eu não tenho essência pode colocar aqui até um sabonete d'ouve mega hidratante aqui, viu? eu vou colocar aqui uma tampa de essência ó, o molete essa essência aqui é a base de óleo, viu? pra sabonetes perfeita o site MVM tem as essências pra sabonetes pra sabões tudo agora vamos colocar aqui a nossa folhinha do aranto mexer bem bem perfumado é um sabonete medicinal perfumado gente, eu vou colocar mais um pouquinho de corante é corante comestível não faz mal se a gente pode comer, né? pra bolo vamos por cor olha isso aqui colocar só mais um pouquinho enfiar o pé na jaca pronto deixa eu tampar o meu olhinho aqui olha isso gente, tá perfeito olha isso aqui agora vamos ter as forminhas olha isso olha isso deixa eu tampar o meu olhinho aqui até ficar certinho pronto essa espuma gente que dá aqui a gente pode borrifar um álcool não entra álcool na receita mas só pra dar uma borrifadinha aqui em cima pode, viu? pra ficar um fundo do sabonete bonito não ficar aquela espuma grossa olha isso agora eu vou encher o restante aqui, gente já volto só um minutinho pois, gente voltando aqui com vocês terminei de colocar estão rendendo aqui novos sabonetes usei uma forminha aqui também a menorzinha aqui do site gente vem com quatro olha que bonitinho as forminhas olha esse aqui peguei a menorzinha pra colocar um restinho vou tá deixando aqui todos os vídeos do canal gente, tem o link do site MVM dessas forminhas tanto pra sabonetes como pra sabões tá bom? agora eu vou deixar endurecer assim que endurecer eu volto com vocês gente, voltando aqui com os nossos sabonetes após 24 horas já comecei a desenformar aqui gente, ficaram lindíssimas olha esse aqui vou afastar daqui na forminha vocês sabem, né? que é tranquilo olha que lindo meu Deus olha o porte olha a ervinha, né? do aranto olha esse aqui olha o fundo como eu falei só dá uma borrifada com o álcool com cuidado porque como não entra o álcool, né? pra ficar bonito vamos aqui soltar o fundo aqui com cuidado pronto tem umas rebarbinhas, né? que sai da borda vamos aqui com mais um ó forma é um sonho tirar essas rebarbinhas rebarba do lado da forma olha isso gente, totalmente medicinal, né? tirar as rebarbinhas aqui pronto e rende muito, né? de repente você tá aí precisando alguma coisa na pele, né? deixa eu passar a mão aqui olha isso que lindo ó vai poder fazer sabonete medicinal rendendo muito mais um aqui olha isso agora é só a gente dar uma lavada boa na forminha, né? olha perfeccionista vocês sabem, né? já acostumaram olha que lindo agora se deixar uns 3, 4 dias, viu gente, Vani? deixar ele acabar de secar, né? por mais que a gente tirou agora ele tá duro, mas tá fresco temos que deixar e ele fica sequinho pra depois plastificar olha, vai ali fazer uma fotinha e já volta pra gente finalizar o vídeo gente, voltando aqui como a Vani fez a foto gente, os sabonetes ficaram lindíssimos eu quero mostrar pra vocês tá aí no canal também olha isso aqui isso aqui é a pasta, né? de brilhar frio de sapol e bicarbonato de sabão do mercado olha que lindo a bichinha fica um sonho aqui o amaciante a frio um dos melhores amaciantes do canal de todos os tempos vou deixar aqui o link pra vocês ó ó que sonho vou mostrar o bichinho de pertinho pra vocês vocês vão ficar de boca aberta com essa receita dos sonhos, né? porque todo mundo quer fazer amaciante concentrado olha esse aqui olha que sonho ó tá deixando o link de tudo aqui pra vocês e esse sabão dos sonhos aqui que é feito com sabão em pó do mercado e sabão em barra e detergente só que ficou um dos melhores sabões líquidos do canal aí sem soda porque o sabão em pó não desce pra baixo ele fica totalmente cremoso olha o sabão já tem dias que ele tá aqui eu tô deixando pra mostrar pra vocês é o sabão dos sonhos ele explodiu aí no canal todo mundo que não mexe com soda fez ele espuma na máquina que vocês não tem noção então vai dar inúmeras possibilidades pra todos aí, né? fazerem e ganhar um bom dinheiro espero que vocês tenham gostado gente, do vídeo dá muito like no vídeo é muito importante né? pra receita crescer no canal como eu falei deixa uns 3 a 4 dias ficar bem sequinho aí pode plastificar tá bom? siga o canal nas redes sociais no Facebook Vânia Aventura Leandro no Instagram Vânia Dicas Caseiras e lá embaixo tá o contato comercial do canal qualquer dúvida vocês podem estar entrando por lá tá bom, meus fãs? no mais, fiquem com Deus até a próxima receita e aí